O governador Blairo Maggi e o vice Silval Barbosa receberam o presidente da Cluster Bioenergia, João Carlos Meirelles, o presidente da Bio, Mário Buri, acompanhados do deputado federal Wellington Fagundes. A empresa está investindo em Mato Grosso, na cidade de Nova Chavantina, Barra do Garças e Água Boa e deve gerar cerca de 7.200 empregos diretos e aproximadamente 20.000 indiretos na região. Serão 3 bilhões de reais de investimentos no estado até 2016 para o cultivo de 80 mil hectares de cana-de-açúcar e a instalação de três usinas de etanol. O projeto prevê total utilização do bagaço da cana, sendo que 70% será destinado para a produção de energia e o restante será aproveitado para a fabricação de ração animal e confecção de embalagens biodegradáveis. Obrigado. 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 Obrigado.